Fala aí galera, aqui quem falou de um galera os seguintes estamos aqui para mais um vídeo de Jurest, não, de Ark Survival Evolved galera, deixa o seu like para mostrar que vocês gostam de Ark Survival Evolved e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha, galera, hoje estamos com o modo Jurest Park Expansion, que adiciona criaturas e remodelações do Jurest Park para o seu jogo de Ark, só que galera, hoje estou com, esse jogo também, o Jurest Park Expansion também adiciona algumas criaturas, não do jogo, sabe, não só no Jurest Park, adiciona o que eles querem, mas tem direito deles, né, já que eles são os criaturas do jogo, e galera, hoje estamos com a criatura Varan, Eu acho que ela foi inspirada na criatura Kaiju do Godzilla, chamado Varan, né, que é o estilo voador mutante, se eu não me engano, ele é bem parecido com Kaiju, né, então eu vou, eu vou achar que é ele, mas galera, olha o tamanho dele, Bom, galera, quem não sabe o que é Godzilla, eu recomendo vocês pesquisem aí, que é bem legal, não sei, eu não me engano, vai sair um filme novo, ano que vem, né, Godzilla 2, o rei dos monstros, enfim, Mas vamos lá, galera, eu sou, eu sou uma megalânia com espinhos gigante, só que eu sou o Varan, né, direito, a gente dá um rugido que mata todo mundo se estiver por perto, C, a gente não faz absolutamente nada, a gente fez alguma coisa assim, A gente dá uma patada, X, a gente não faz nada, X, a gente não faz nada, X, a gente dá uma mordida, galera, já achou, já achou o esconderijo perfeito, Aqui é o esconderijo ideal pra mim, galera, é um buraco no meio do nada, sem ninguém por perto, maravilha, galera, esse é o local realmente ideal pra mim, e aí não tem água, E eu posso nadar na água, então estou de boa aqui, né, eu vou, eu vou nadar aqui meu lar, galera, mas é estranho, eu acho que a gente está no local que a gente já passou, Creio que não, mas tem uns jurestis de parte para assar loucamente, assim, né, só com nossa, nossa pisada, né, só com nossa presença eles morrem, por algum motivo que eu não entendo, Vamos lá, causar o caos, Mateu, jurestis de parte terceira tops, eu vou espalhar o caos por tudo que eu vejo pela frente, galera, eu estou espalhando o caos pela praia, Nossa, meu rendido pegou os bichos daqui, Uou, galera, o varã é muito forte, Uou, Vamos proceder aqui comendo tudo que eu vejo pela frente, Que é a minha estrada do caos, galera, por onde você vê caos é porque eu passei por lá, galera, Eu estou eliminando tudo que eu vejo pela frente, galera, Eu eliminei geral aqui, galera, Creio que aqui vai virar uma área deserta comigo, com esse apetite colossal, né, Mas olha o meu tamanho, estou com um enorme apetite aqui, né, podemos dizer que hoje eu estou com fome, E eu vou comer tudo que eu vejo pela frente, BUM! Olha o tremendo do chileiro, BUM! Eu estou com um apetite colossal aqui, Se eu pudesse ia comer o planeta desse jeito, né, que olha o meu tamanho, Eu elimino tudo, galera, Eu só simplesmente elimino, Eu elimino e como? Não, galera, eu sou um trator, Eu sou um destruidor, galera, Eu sou um destruidor, Eu mato metade do planeta, Eu estou descontrolado, eu preciso comer, E tudo que tiver na minha frente eu vou comer, Então, tipo, deu ruim, né, Para tudo que tiver na minha frente, Vamos dar um rugido aqui de novo, Para mostrar quem é que manda, né, E vamos lá, Eu dei o nome no meu território, né, Então eu tentei dar um rugido na vitória e acabo matando mais bicho ainda, né, Eu estou aqui no mar e vamos se transportar por aqui, Não, galera, Eu estou destruindo geral, Não, o passarinho é voando, Não, Olha o tamanho daquele tiranossauro, Aquele tiranossauro é grande, Semente não parece um tiranossauro, galera, É grande demais, Deve ser um monstro gigante do Ark, né, Que segundo o Ark aí, O Ark, A nova expansão do Ark, Tem titãs, né, Pela Ark, E no caso eu creio que esse seja um titã morto, né, Só que olha o meu tamanho, E olha o tamanho dele, Esse bicho é praticamente do meu tamanho, Só que ele é maior, Um pouco maior do que a gente, galera, Enfim, Xenoceratops, Estranho, né, Não, Uma carcaça de outro titã, Não sei, Ah, lembrei o nome da expulsão, É aquele que se chincha, galera, Uh, Deixa eu eliminar geral aqui, Que é sucesso, Ó, galera, Ó, Ó a montanha, Ó, Cena épica está prestes a vir, Galera, Boa, Eu tenho apreciado muito bem aquela cena épica, Que surgiu, né, Nos seus olhos, Ó, Ó, Esse gigante, Temos bastante estrutura aqui, Por que ele não está querendo matar ninguém, Agora? Ah, Matei, Matei loucamente, Estou arrasando todo mundo, Não, Galera, Eu estava vindo aquela floresta, E vim até aqui, Tem algum bichinho que não, Que ele me atacar, Galera, Vamos carne, Beleza, Vai, Vem carne, Dá até dó, Galera, Ele acha que consegue me derrotar, Ele acha, né, Então, Tem dois bichos aqui, Que eu vou comer, Vou comer, Essa é minha função, Comer, Eu sou um buraco negro, Eu sugo tudo que eu vejo pela frente, Galera, Simplesmente, É isso minha função, Foi para isso que eu nasci, Só que não, né, Mas esse bicho nasceu para comer, Esse bicho só nasceu para comer, Galera, Sinceramente, Ele nasceu, O objetivo dele no planeta, O objetivo de vida dele, É comer, E matar, Esse bicho é um monstro, Vamos lá, Sou uma lagartixa gigante, Mais ou menos, né, Só que hiperbolado também, Tem uns Glaciasauros aqui, São Glaciasauros, Galera, Eu consegui ler o nome deles, Eu conheço esse bicho, Glacialissauros, Galera, Perdão, São Glacialissauros, Notam disso, Que, 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 Que bicho é esse? Ah, O manipulador de mentes, Galera, É o, E o tiro, Manipulador de mentes, De Carnotaurus, Né, Vamos lá, Galera, Eu vou ficar por aqui, Né, Que, É melhor, Da, Se você está inscrito, Mas não está recebendo, A ver sobre os novos vídeos, Basta você clicar no sininho, Estar falando, Eu estou inscrito, Na página principal do canal, Assim, Você receberá o aviso, Quando saírem, Os vídeos novos, E foi isso, Fui, Tchau, 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 Tchau,